Olá, família! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Como vocês estão vendo, estou de look novo, mas não vim aqui para falar sobre isso, não, 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 não. Tá, gente? Aproveitei para mudar um pouquinho aqui, porque aqui agora a gente, né, passou pela outra zona, né, Itália devagarzinho está abrindo, e como abriu os cabeleireiros, eu fui fazer umas trancinhas bem bonitinhas para mudar um pouco, para sair dessa nóia daqui da Itália, né, gente? Então, meus amores, vamos deixar de blá, blá, blá. Olha, meus amores, muito obrigada pelos novos chegados, tá? Pelos 800 inscritos. Um beijo no coração de vocês aqui do meu YouTube, muito obrigada pela nossa focinha aí, gente, tipo, um beijo no coração de vocês. E também, muito obrigada, família da minha página, do meu Facebook e da minha cozinha. Muito obrigada também para vocês também, meus amores. Ó, espero que Deus proteja vocês tudinho, tá? E vamos deixar de blá, blá, blá aqui. E vamos também aqui, que eu quero avisar para vocês que eu estou deixando esse chazinho maravilhoso. Gente, esse chá, o suco que eu deixei de abacaxi, tá? E o chá que eu vou deixar aqui é o meu favorito do mês, né? Todo mês eu escolho um chá para fazer e um suco para fazer. E durante um período de um mês, eu fico tomando o chá e fico tomando também esse suco, tá, gente? Então, vamos aí, é muito importante. E cuidar da saúde também é muito importante, porque vocês sabem do momento que a gente está vivendo, né? Isso, gente. Então, vamos estar com atenção aí na saúde, que é muito importante também. E também, vamos dizer a vocês, a parte que esse chá é o meu favorito desse mês, eu acho que ele é o mais bom do mês, eu acho que ele é o melhor. Eu acho que ele é o melhor, gente. Quando vocês botam, fazem esse chá e botam na geladeira e tomam friozinho, não, gente, vocês não vão parar de beber ele, né? Não vão, né? Como eu tenho que estar bebendo sempre dois litros de água por dia, o que é que eu faço? Eu faço um litro de chá e um litro de água, né? Isso. E esse chá, gente, vocês vão querer beber ele assim, ó. Não tem como, gente. Ele é um super gostoso. Super gostoso, realmente. Prova aí na casa de vocês e depois vocês me fazem saber aqui se vocês gostaram ou não desse chá. E eu tenho certeza que vocês vão gostar como eu gosto também. É o meu favorito, gente. É o meu favorito, tá? E também, ó, gente, não esqueça, tá? De acusar a capa nela, o sininho aqui, ativar, tá, gente? E também se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, que tá ajudando bem muito. E logo de agora, muito obrigada no coração de todos vocês e que Deus proteja a todos. E fica aí com o vídeo do chá. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, meus amores. Então, meus amores, a gente já tá aqui com clima, né, de detoxi, com clima de tudo, gente. Então, a gente vai preparar o que agora? A gente também vai preparar aqui um chá detoxi, tá, gente? Pra tá tomando durante o dia também, tá? Depois do nosso suco, a gente também vai tá preparando o nosso chá. Super fácil, tá, gente? Super, super, super. E muito gostoso. Então, vocês já tão vendo aqui, né, gente? Aqui, a casquinha, né, da nossa abacaxi. Que é o que vocês fazem quando vocês comem abacaxi, vocês sacodem abacaxi, né? Eu também fazia muito isso aqui, sacudia muito a casquinha, tá, gente? Em vez de não, ela é muito boa e ela é muito diurética também. E ela serve pra fazer chá. É isso aí, meus amores, chá. O chazinho é muito bom pra você estar tomando durante o dia também, tá bom, meus amores? Essa aqui é uma dica de chá muito gostoso e super fácil pra você fazer. E como vocês viram, não precisa de muitos ingredientes. Dois pauzinhos de canela. A gente vai usar nossas cascas de abacaxi, como estão aqui. E a gente também vai usar um litro de água, tá, gente? Ó, eu tenho aqui um litro, tá? A gente vai usar um litro de água também, tá? Olha aqui, meus amores. Aqui, meus amores, já coloquei, tá, no fogo, tá, gente? A gente vai ter que esperar frever isso aqui, tá? O nosso chazinho diurético também. Gente, muito bom pra vocês que estão cuidando da saúde, tá? Nesse período difícil. Vamos cuidar da saúde, da alimentação, tá, gente? O que vocês puderem fazer de chá, de suco, façam. É muito bom, tá, gente? Se proteja bem muito. É importante que vocês não fiquem doentes nesse período do ano. Então, é muito importante, realmente, meus amores. E tudo isso que vocês estão vendo aqui, tá? O que eu tô fazendo também pra minha saúde e pra saúde do meu marido, da minha família aqui na Itália. Também é conciliado dar os médicos, tá? A gente, como categoria aqui, delicadas, a gente não pode ficar muito doença com esse coronavírus na área, né, gente? Então, a gente tem que cuidar da nossa alimentação e da nossa saúde. E aconselho pra vocês, tá, meus amores? Aqui, agora, eu vou tampar e vamos esperar pra frever, tá? Super rápido. Meus amores, aqui, ó, freveu, bem frevido, está frevendo, gente. Tem um cheiro, um cheiro esse chá. Nossa senhora, um cheiro de canela aqui, misturado, gente, com abacaxi, uma coisa muito gostosa, muito mesmo. Ó, meus amores, nesse momento aqui, a gente desliga, tá? A gente desliga o nosso chazinho, tá? E vamos esperar que ele fique frio, tá? Um pouquinho, descansa um pouquinho aqui, tá, gente? Tinha um cheiro, nossa, um cheiro muito grande, muito bom. Então, meus amores, olhem, ele aqui descansou, tá, gente? Uns cinco minutinhos. E a gente agora vai coar, tá? Então, meus amores, aqui a gente coou ele. Não sei se dá pra vocês verem. Ele tem uma corzinha amarelinha, né? Ó, tá vendo, gente? É um amarelinho assim, tipo, um amarelinho meio... Meio escurinho. Olha, que delícia, gente. Então, meus amores, aqui vai ir também assim. Quem quer, pode tomar um copinho logo cedo de manhã em ginjum, tá? É muito bom mesmo, gente. E quem não quer, pode fazer como eu. Que no lugar de tá bebendo um litro de água durante o dia, pode beber ele daqui também, tá? Que é o meu caso. Eu vou tá fazendo assim. Ó, eu vou tá bebendo ele durante o dia. Ó, meus amores. E não acabou por aí, né? Porque o que é que eu faço também? Eu faço a junta, tá, gente? De dois limão. De dois, não. De um limão, desculpa aí. De um limão, eu vou espremer um limão e vou botar o suco aqui dentro. Tá, gente? Ele é muito excelente também, como eu já falei, tá? Querem tomar de manhã um copinho? Pode sim, ginjum. Ele é muito bom, tá? Porque assim quebra o ginjum, quebra a alimentação, quebra tudo, tá, gente? É muito bom mesmo. E vamos, agora, a gente vai espremer aqui nossos limãos. Aqui, agora, eu vou pegar o nosso suco de limão, ó. Coloco, tá, gente? Dou uma mexida e tá pronto para nossas garrafas, tá, gente? Ou nossos copos, como vocês quiserem. Então, meus amores, tá aqui pronto o nosso chazinho, tá, gente? Ó, eu coloquei nessa garrafinha aqui, que eu vou tá bebendo ela durante o dia, tá, gente? Mas eu vou colocar na geladeira, tá? Pra ela ficar friazinha. Eu gosto de tomar chá frio, tá, gente? E coloquei também aqui, tá? Que esse aqui é um copo, ó, um copo gigante, que tem a tampa também dele. Eu coloquei esse porque eu também vou tá tomando durante o dia e eu vou botar na geladeira. Então, eu dividi o meu assim, tá, gente? Mas vocês podem botar também numa garrafa única, como vocês quiserem, meus amores, tá? Vocês veem aí. Então, é isso, meus amores. Então, fica aqui com essa dica desse chazinho pra vocês, super natural, super gostoso. Muito importante que vocês tomem, que cuidem da saúde de vocês, tá, meus amores? Então, gostando do vídeo, deixe seu joinha. Se inscreva no canal, tá? Ative a campanelinha, gente, por favor, tá? Porque assim vocês ficam sabendo de todas as novidades que tem aqui no nosso canal pra vocês, tá bom, meus amores? E a gente se vê no próximo vídeo. Coloquei esse comentário, deixe aqui que eu vou tá respondendo, tá, meus amores? Um beijo e um abraço pra todos vocês. E cuide da saúde, que é muito importante nesse momento difícil que a gente tá vivendo, tá, meus amores? Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!